Salve Jesus, salve Nossa Mãe Maria Santíssima, todo trabalho espiritual para que possa ocorrer na terra é necessário antes autoridade, autoridade de Deus Pai Todo-Poderoso, autoridade da Mãe, misericordiosa e intercessora por todos nós. É necessário sempre compreender que para que cada um possa ligar e ajudar uns aos outros, é necessário trazer dentro do coração um sentimento de fé, um sentimento de paz, de alegria, de compaixão. Para que possa compartilhar com este ou com esta o que tem de melhor. Muitos chegam na casa como esta com pressa. Muitos chegam lá cá com muitas coisas a resolver. Muitos chegam lá cá com problemas que já estão a tirar o sono com inquietações que o espírito não compreende de onde vem. Como faz o trabalho ocorrer? Primeiro, antes de tudo, crie-se dentro de uma casa a energia para poder trazer aqueles que podem ajudar. depois que criar essa energia, começa a trazer índios, caboclos, pretos velhos, baianos, médicos, irmãos que vão trazer pela assistência, mediante a necessidade que se apresenta hoje. Aquele que chega ainda ansioso, não vê, não sente e não percebe. Aqueles que acolheram ele desde a hora que ele foi trazido. Nas garrafas de água, que lá são colocados os fluidos, as vibrações mais sutis. São aquelas que vão trabalhar não só o corpo, mas principalmente as emoções. Porque tu pode lidar com as emoções com a tua razão. Tu pode questionar os teus sentimentos, mas como apaziguá-los? Como acalmar aquilo que não depende apenas do teu raciocínio? As águas, permeando todo o teu corpo, vão criando assim uma limpeza de energia, vão retirando de vários órgãos que já estão combalidos, que já estão saturados, que já estão condensados de energia ruim, esses miasmas. e vão passando por todo o teu corpo, limpando, energizando, reagupando e reorganizando o teu ser. Para fazer todo esse trabalho, é necessário que a tua mente esteja voltada àquilo que realmente veio fazer. tu não veio apenas falar com um cigano, com uma cigana, tu não veio apenas pedir, tu veio aprender. e para aprender, a alma esteja aberta, tem que estar aberta para poder escutar de tudo o que é passado, de tudo o que é orientado, de tudo o que é ensinado. quando tracemos a cá, já sabemos de onde tu vai, já sabemos o compromisso que tu tem fora daqui, já sabemos as coisas que vão precisar fazer, já sabemos com quem tu tem que conversar, já sabemos as cobranças e os compromissos que cada um tem, mas nós pedimos autorização. primeiro a vós, antes de você acordar hoje, mostramos todo o planejamento de trabalho, que seria feito contigo, para que você pudesse receber de Deus o que Ele pode lhe dar. foi feito então num planejamento de trabalho, e criou-se as condições. Aqueles que vão te receber fora daqui, não vão receber o mesmo homem, nem a mesma mulher, não vão ver o mesmo pai, nem a mesma mãe, não vão ter em mãos a mesma criança que vai receber no colo, mas serão pessoas que terão junto deles, uma vibração mais fortalecida, um sentimento mais fortalecido, uma vontade mais fortalecida, para poder materializar aquilo que precisam fazer. Alguns estão preocupados com a hora, mas qual hora tu se dedica para ti? Quanto tempo tu guardas para vós? Quantos dias de la semana tu separas para cuidar do teu coração, do teu sentimento, da tua alma? Quanto tempo, basta um pouco de paz. Solamente isto, para tu corrigir muitos anos de caminhos errados. Deus, basta apenas um pouco de paciência para tu trazer à tua mente os teus verdadeiros objetivos, para tirar essa manta enegrecida que impede de enxergar aquilo que realmente tu precisa ver. Basta apenas um pouco de conhecimento para poder se desviar do mal e não criar condições ruins que vão criar para vós mais tarde, mais sofrimento e mais dolor. Quando tu se coloque em oração, e roga de coração aberto para que as hostes celestiais te atendam e todos vêm. Do teu lado, um exército de espíritos para te proteger. Do outro, um exército para te ensinar. E tu, quando estás centrado a caminar, tu consegue então perceber o que fazer e o que mudar. Não ache que o tempo nem é pequeno demais e nem é grande demais para as coisas que precisa fazer. A concentração faz a tua mente expandir. Faz-os te enxergar além dos olhos da carne. Faz-os te perceber coisas que os outros não percebem. Faz-os te trazer algo que está fora para dentro. Porque dentro tu já encontrou o que precisava. Basta mentalizar. Eu quero. O que é o querer? É a vontade que o espírito tem. Para não se deixar perder nem distrair. Porque tu está numa batalha. E do teu lado, muitos já caíram. Desistiram. Acharam que o tempo era muito longo. Outro que o tempo era muito curto. Outros disseram. Mas será mesmo que é possível fazer? Será mesmo que eu vou conquistar? Que eu vou conseguir? Aí dissemos. Eu posso. E por que sabemos que podemos? Porque já fizemos. E queremos mostrar a vós que tu também pode fazer. Basta apenas disciplinar a tua mente. Basta disciplinar a tua vontade. Basta fortalecer o teu querer. E não deixar. E não deixar. Ninguém. Ninguém ser mais forte que a tua fé. E dissemos. Eu vou realizar. E quando falamos isto. Chamamos para perto de nós. A nossa responsabilidade. Não dissemos. Não dissemos. Se Deus quiser. Porque Deus quer. Não dissemos. Se Deus deixar. Porque Deus deixa. Dissemos. Eu vou realizar. Porque a partir de hoje. Eu estou assumindo. A minha responsabilidade de fazer. E quando chamamos todos. A trabalhar. Todos vêm. Com o mesmo pensamento. Mas não apenas. Querendo resolver. O seu problema. Não apenas. Querendo curar. A sua dor. Não apenas. Querendo tirar. O seu mal. Mas olhando. Quem está do teu lado. Que também. Precisa de vós. Que não tem o mesmo. Discernimento. Que eles têm. Que não tem o mesmo. Entendamento. Entendimento. Que você tem. As que são. Filhos. Amorosos. De Deus. Que foram. Colocados. Ao teu caminho. Para tu poder. Aprender. E ajudá-los. Muitos. Que estão aqui hoje. Vão enfrentar. Dificuldades. Em muito breve. E vieram. Justamente. Hoje. Para receber. As instruções. De como. Fazer. De como. Trabalhar. De como. Se proteger. E de como. Ajudar. Muitos. Que dentro. Da própria. Encontrarão. Seus inimigos. E que hoje. Estão na casa. Sendo orientados. De como. Não se deixar. Levar. Pela. Impaciência. Pela. Intolerância. Pela. Arrogância. Pelo. Orgulho. E poder. Ajudar. Por uma. Força. Que é maior. Do que aquela. Que tu conhece. É a força. Da tua. Fé. Que tu ainda. Despreza. Que tu ainda. Menospreza. Mas que vai ser. O recurso. Que tu vai ter. Em tuas mãos. Para poder. Equilibrar. O teu caminho. Hoje. Teu. Ceticismo. Acaba. Hoje. A tua. Incredulidade. Vai ficar. Para trás. Porque. Que vale. Ouvir. Tudo. Que vale. Ouvir. Vai acontecer. Mentalícia. Mentalícia. O Cristo. Agora. Traga. Para tua vida. Energia. Que vai. Fortalecer. A tua alma. Preste. Atenção. Em tudo. Que os. Estão. A fazer. Para te ajudar. Nós somos. Muitos. Muito. Do que. Você possa. Imaginar. Não. Trabalhamos. Sozinho. E. Não. Agimos. Sozinho. Estamos. Onde. O desejo. De. Aprender. Estamos. Onde. Está. Aqueles. Que. Querem. Mudar. Estamos. Onde. Está. A luz. Do Cristo. Porque. A ele. Que. Servimos. Por ele. Que. Trabalhamos. E a ele. Que. Entregamos. Dios. Bendiga. Todos. Vosotros. Gracias. Amén. 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 Amén.